Valdo, olha que notícia triste. A vice-prefeita do município de Parnaguá, Marisvam de Souza Araújo, de 36 anos de idade, morreu ontem à tarde no Hospital Universitário de Teresina após realizar um exame de endoscopia. Ela tinha 36 anos, como eu disse, e a assessoria da prefeitura informou que a vice-prefeita estava em tratamento na capital após ingerir soda cáustica em junho deste ano. O corpo dela foi levado para a cidade de Parnaguá e o velório vai acontecer na igreja matriz da cidade. Marisvam Araújo foi vereadora por dois mandatos e atualmente era vice-prefeita pelo PTB. Você tem mais informações sobre esse caso no cidadeverde.com.